Oi, gente! Estamos aqui no avião. Por favor, ignorem esta face. Sabe, foi esperto, colocou logo um óculos, né? Estamos no avião e daqui a pouquinho a gente tá em São Paulo. Não deu pra mostrar nada pra vocês antes, porque foi mó loucura, correria. Agora vou fazer uma make, ó. Vou fazer uma make aqui pra melhorar esta face, porque ninguém merece ficar olhando pra ela assim. E daqui a pouco a gente fala em São Paulo. Gente, tava aqui andando no aeroporto e de repente, quem eu encontro? Guilherme! Estamos todos indo pro mesmo apartamento, só que temos em voo separado. Agora a gente tá esperando a Alessandra, né, amor? Que daqui a pouco tá aí também, que teve uma baldeação pra chegar aqui, mas já tá chegando. Guilherme tá esperando a mala dele, que nunca chega. Vou sentar ali, tá bem. Meu amor é cansado. Ele interrompe o meu vlog pra dizer que vai lhe sentar. Olha aqui, eu tô carregando. Tá carregando a bagagem do sol aqui. Gente, eu vi... É ruim aqui. Eu vi fazendo maquiagem no avião, não deu tempo, não terminei nem metade. Agora sim, gente, estamos completos. A Alessandra chegou! Fez uma viagem, né, amiga, pra chegar aqui. Então, gente, a gente vai largar nossas tralhas agora lá na casa onde a gente alugou. Eu preciso fazer um babyliss no meu cabelo. A Alessandra precisa colar o cílio dela, que tá descolando. E... Eu precisava de uma cara nova, olha. Guilherme quer uma cara nova. Se alguém tiver aí... Foi pra balada, meu amor. Foi pra balada essa noite. Agora tá perdendo aqui de sono. Perdeu até o horário do lanche do avião. Então agora vamos... Para o apartamento e depois a gente ir a avançar e depois... Partiu, virifé. Oi, gente. Finalmente com uma cara mais apresentável nesse vlog. Então agora a gente tá indo almoçar no shopping que tem em frente ao Estacente Norte. Estamos no Rio de Janeiro, a gente vai chegar logo. Chegamos! Porém, a gente tá uma fila gigante. E dá um sol. Um sol pra cada cidadão daqui a São Paulo. A gente achava que ia estar frio aqui. Carioca veio pra São Paulo, acho que tá frio e... Olha o tempo, gente. Gente, eu não tô conseguindo vlogar muito, mas... Tá uma confusão. A gente chegou aqui no Lanay Quezá, que não tem mais horário. A gente foi na ponte e não tem mais horário. Então amanhã a gente vai ter que chegar aqui, tipo, de madrugada. Mentira. Tô andando por aqui, meu amor. Tem uma coxinha aqui atrás, ó. Gente, é maravilhoso. Então a gente vai andando por aí e eu vou tentando mostrar pra vocês um pouquinho das coisas. E é isso aí, gente. A gente tá aqui na Santa Clara, que eles estão sempre fofos com a gente. E eles vão mostrar as novidades da marca. Vamos lá. Estamos apresentando novidades de bem-vindo que está o Instagram da Santa Clara, o Espaço Vlog. O Espaço Cap é realmente para os influenciadores digitais, tá? Eu acho que a gente tá muito no trabalho de vocês, então a gente tem que ter sempre alguma coisa pra apresentar pra vocês, tá? O que a gente tem de lançamentos dessa vez são os expositores, tanto de escova, de pincéis de maquiagem, de esmaltes. Esses pincéis também são pincéis novos, esse daqui serve pra limpeza facial, esse daqui é um suporte de esmalte, então na hora da mulher fazer a própria unha, de não ter o perigo, né, de derrubar, então já tá fazendo a unha, encaixa o cara no dedo, já era e não tem risco de cair, tá? O esmalte continua aqui. Esses cachinhos próximos da minha cabeça, então tem esses dois modelos, né, que tem esse resultado. A escova de... E aí você fala, vai que funciona isso aqui, ele coloca o cabelo aqui dentro desse lado? Não, ele vai agitando, ele vai fazendo tch-tch-tch-tch, aí ele vai fazendo os cachinhos, né, formando assim. Ah, por isso que eu não queria... Isso, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, muito legal isso. Vamos puxar um pouco, obrigado. Ah, que maneiro. É só fazer assim? É, ele vai fazendo assim, ele puxa aquele pente, aquele pente. Então o porto é um porto acertando, então se consegue deixar ele separado, mas não estou com isso que a gente vai deixar bocadinho. Ele tem também todas as cores, né, que nem tem o color wind. Agora eu tenho esse daqui, que é o porto color. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E eu realmente amei porque eu comprava muita base cara e não cobria a minha pele, não ficava do jeito que eu queria. E quem não quer uma base baratinha que fica boa na sua pele, não quer uma base baratinha que fica boa na sua pele, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e que é muito,我也, que é muito, que é muito legal e tem lugar para a sua pele, não é, né? E que é muito grande e que é muito ruim e tem lugar pra toda a minha pele, né? E que é muito bom. E que é muito bom. Que lindas! E a luz é incrível, gente. Pegue o iluminador, pelo amor de Deus. O teste vai correndo. É maravilhoso, gente. Obrigada por estar todo mundo aqui. Vocês são muito especiais. Gente, estamos agora aqui na categoria. Gente, vamos testar a barba e parte da Catarina Hill. Olha! Já gostei do acabamento, né? Aquele acabamento muito ressecado. Eu não estou curtindo muito. Mas é mate, ó. Não fica muito o aspecto artificial que nós temos. Gente, estamos aqui nos prédios da Cina. Eu vou falar um pouco dessa coleção que a gente está lançando aqui na feira, tá? Porque a maioria das pessoas já conhece as outras coleções, então não precisa muita apresentação. Essa coleção nossa é o Friends Forever, tá? Ela homenageia o nome de Primas, tá? E para colocar o nome de Primas na coleção, pegava também. Então a gente fez essa brincadeira do Friends Forever, tá? A gente colocou o número 4, o 4, tá? Que é uma bebê de cor, os azuis, laranja, rosas e os nudes perolados, tá? Nudes perolados eu passei na minha mão. Gente, que maravilhoso! E no dedão eu coloquei um dourado e no outro prateado, tá? Nessa coleção a gente tem vários cremosos e tem alguns cítulos, tá? Então essa é a nossa coleção, que é muito a nossa mãe. Ai, eu tenho. Gente, que poucos! Eu não disse que são vocês. Calma aí rapidinho, gente. Deixa eu finalizar aqui o meu blog. Não me filma, não. Gente! Olha só, André. Gente, agora a gente chegou em casa, tá todo mundo destruído. Eu tô aqui editando o vlog e percebi que esqueci de finalizar. Então vou terminar esse pedacinho aqui. Vou botar no editor e vou postar no YouTube agora mesmo. Então, obrigada por assistir até aqui. E amanhã tem muito mais Beauty Fair. Beijo! Tchau, Deus. Tchau, tchau.